Bom falar agora, eu acho que a maioria de vocês aí que estão me assistindo despertou a montagem de dançar na dança do ventre com a novela O Clone Isso mesmo, eu tive grande influência na novela O Clone mas também gente, eu tive muita influência porque na época que eu comecei a fazer a dança do ventre eu praticava o tênis, eu fazia esporte de tênis, aquele da raquete do Gustavo Kieber e lá onde eu fazia o tênis, era no clube, lá do outro lado do clube eu escutava as meninas fazendo a aula de erodense, de fit dance de fit dance não, de erodense, de dança do ventre e eu ficava ouvindo as músicas e como eu já tinha assistido a novela, eu estava assistindo a novela, foi me aguçando e aí o tênis eu já não estava aguçando muito, veio a época de chuva, as aulas canceladas aí eu pedi minha mãe e falei, mãe, deixa eu fazer uma aula de dança, perguntei minha mãe se eu podia fazer minha mãe pode fazer, se você gostar, eu troco, eu tiro você do tênis, que o tênis era muito mais caro a aula de tênis, para se colocar na aula de dança, a dança era muito mais barata aí eu fui gente, foi assim que eu gostou, assistindo a novela e escutando as meninas dançando lado do lado aí eu fui, no que eu fui e estou aqui até hoje e o que me mantém firme? a paixão, gente a primeira aula que eu fiz de dança do ventre, eu não parei mais eu entrei, eu gostei, eu aprendi, eu me dediquei não foi fácil, muito pelo contrário, não foi fácil mas eu me dediquei, porque eu me apaixonei foi algo que eu coloquei na minha vida, que eu pensei assim eu não paro mais de fazer a dança do ventre, não importa onde eu esteja eu mudei de cidade, hoje eu moro no período de Minas Gerais, né? vou ser de Lafayette eu cheguei a morar em Belo Horizonte um tempo lá em Belo Horizonte eu fiz aulas, voltei para Lafayette, continuei fazendo aulas até eu chegar no mesmo momento de ensinar o que eu sei para vocês e quem assiste o meu workshop, viu lá que eu falei que eu criei o meu método simplificando a dança do ventre que aprender a dança do ventre não precisa ser algo complicado não precisa ser algo muito fora do mundo ou com nomenclaturas muito difíceis você pode sim aprender a ir do outro lado de uma forma simples e tranquila e com a nomenclatura do dia a dia com palavras que a gente usa no dia a dia e com a nomenclatura do dia a dia Tchau.